A partir de 2014, o Brasil passou a enfrentar um dos momentos mais difíceis da sua economia. E todos nós tivemos um sentimento, referendado por economistas, comentaristas, de que a crise que se instalou é muito mais uma crise de origem política, um componente forte político, do que econômico. O varejo vem apresentando queda nas suas vendas consecutivas. A economia de um país vive das expectativas que se criam em torno do sucesso ou do fracasso que a política produz em torno de si. Essa crise moral transbordou para uma crise financeira, para uma crise política, e agora uma crise das empresas em dificuldade e de vários trabalhadores perdendo o emprego. Hoje, com a chegada desse novo momento, tem animado melhor, tem animado mais o mercado. Nós somos totalmente favoráveis aos pagamentos de impostos, mas temos que exigir o retorno. Resolver a parte política para podermos avançar nas soluções econômicas. Os governos têm de melhorar a sua gestão, têm de cortar na própria carne, têm de diminuir o tamanho da máquina pública. E fazer o Brasil voltar a crescer, o governo deverá controlar seus gastos e controlar a inflação. O Brasil está fazendo um exercício no sentido de mudar o status quo em que nos encontrávamos. O governo federal, principalmente, mas também os governos estaduais e municipais, tem que ter ações para gerar credibilidade. O ministro Meirelles já mostrou, ao longo da sua vida profissional, ser um homem com qualidades. A população e os empresários voltaram a ter confiança e voltaram a investir no país, assim como também investidores estrangeiros. Os indicadores de recuperação, todos sinalizam nesse sentido. Certamente que a partir de setembro, nós já vamos verificar uma economia crescente. Uma nova fase, uma fase de estabilidade no início desse semestre, com expectativas de melhoras no seu final.